Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Para variar, o drone está voando sobre o mar e vai mostrar as ondas, os surfistas, a praia e tudo mais o que temos aqui nesta imagem. Só que não! Meus amigos, hoje o tema deste vídeo, vocês já sabem naturalmente porque leram o título dele, o tema deste vídeo não é a praia, não é o mar, mas é algo que fica muito ali perto. Vamos ali ver? Vamos revelar o objeto do nosso vídeo de hoje? Será que são essas dunas? Será que são essas casas? Não! O tema do vídeo de hoje, filmado com o drone DJI Mavic Air 2, é a Lagoa da Chica! Viva a Lagoa da Chica, meus amigos, que fica do ladinho da Praia do Campeche. Essa praia que vocês acabaram de ver é a gloriosa Praia do Campeche, na região leste-sul da Ilha de Santa Catarina, a mais ou menos 17 quilômetros do centro da cidade. Se eu não sabia que existia uma lagoa no Campeche, a Lagoa Pequena, que já apareceu aqui no canal um tempo atrás, imagine a lagoa, essa aqui, a Lagoa da Chica. Eu também não sabia, fiquei sabendo, por acaso, que além da Lagoa Pequena, o Campeche tinha mais uma lagoa, que é essa aqui, a Lagoa da Chica. Então, a primeira coisa que eu fiz no primeiro fim de semana de sol que deu depois de eu saber isso, foi visitar a Lagoa da Chica. Uma das versões para a origem do nome Lagoa da Chica faz menção a uma antiga moradora da região, muito conhecida pelos moradores da área. Chica viveu aqui durante a sua infância e juventude. Depois de casada, foi morar na costeira e, já com mais idade, mudou-se para Brasília. Há relatos que essa fonte tem mais de 60 anos e que Chica se reunia com as amigas e vizinhas para conversar e lavar as suas roupas. É isso que está escrito nessa placa que conta um pouquinho da história, ou melhor, que conta uma das versões que se entende que batizou essa lagoa. Por que ela se chama Lagoa da Chica? Devem existir outras versões, porém, a versão, entre aspas, oficial é essa aqui. E vejam só como ela fica pertinho aqui da Praia do Campeche. Mas, meus amigos, a Lagoa da Chica, aqui nem tudo são flores. Ela tem um passado muito ruim de abandono por parte do poder público, de ter se tornado um depósito de lixo, de ser depositária de redes de esgoto aqui do lugar. Então, essa lagoa tem sido extremamente maltratada nas últimas décadas pelo poder público e também pela população, que coloca seu esgoto na rede pluvial e o esgoto acaba ali na lagoa. Vejam só que imagem. Lá no fundo, a Lagoa do Campeche. Quer dizer, melhor, a Ilha do Campeche. E aqui, a Lagoa da Chica. Esse cenário de abandono começou a mudar no ano de 1988, quando a prefeitura de Florianópolis declarou a Lagoa da Chica um patrimônio natural e paisagístico do município. Aqui o drone está a 37 metros de altura, a 240 metros ali do ponto de partida, só para vocês terem uma ideia aqui de que altura está o drone. Aqui é uma região próxima do Aeroporto Internacional Ercílio Luz. Próxima em termos, eu sempre digo, né? A distância daqui até lá é uns 6 ou 7 quilômetros, mais ou menos. Então, aqui o drone não pode voar a mais de 60 metros de altura. Por isso que eu procurei mantê-lo sempre baixinho, então aqui ele está praticamente na metade da altura máxima permitida. Então, depois de ser declarada patrimônio natural e paisagístico municipal, a Lagoa continuou ali, continuou num semi-abandono, até que no ano de 2016, a prefeitura começou a fazer obras de revitalização. Então, esse trapiche que aí vocês veem foi construído em 2016, inaugurado em 2017, a ciclovia, a faixa de calçada que tem para caminhada em redor da Lagoa também foi dessa época. Nessa época, a Lagoa sofreu uma obra de desassoreamento, ou seja, para tirar sedimentos, tirar terras e coisas, materiais orgânicos, inorgânicos que se acumularam ali. E, na época, também foram feitas obras para fechar a tubulação, tubulações de esgoto que desaguavam ali na Lagoa. Vejam bem, né, meus amigos? As pessoas criam tubulações de esgoto e levam esse esgoto diretamente para a Lagoa. É claro que isso não pode dar certo, né? Aqui, esse vídeo foi filmado no segundo semestre do ano de 2021, e vocês podem ver que tem ali uma grande máquina, uma escavadeira, que estava também fazendo a manutenção da Lagoa, tirando uma parte da terra também, tirando uma parte dos sedimentos. É algo que tem que ser feito com frequência, porque senão a Lagoa acaba ficando assoreada novamente. Vocês podem ver ali à esquerda também, sobre a água, existe uma densa camada de vegetação, é a chamada taboa. É uma espécie de erva daninha que cresce nesses corpos de água doce, e aqui, na Lagoa da Chica, isso aí é muito frequente. A prefeitura sempre tem que fazer essa manutenção, não só o desassoreamento, mas também a limpeza mesmo, tirar essas ervas daninhas, tirar essa taboa que fica ali dominando a Lagoa. Vejam só os patinhos aí, né? Os patinhos ali. Existe uma serra, existe fauna aqui. Existem os patinhos, e para manter um pouco o caráter selvagem da Lagoa, existe ali também relatos de um jacaré do Papo Amarelo, uma espécie que é muito comum aqui em Florianópolis, e que ali na Lagoa da Chica, dizem que existe também. É melhor, se você for lá na Lagoa da Chica, olhe sempre para o chão, não sente em algum tronco que você... em qualquer tronco que você vê, porque esse tronco pode ser o jacaré do Papo Amarelo. Uma outra coisa interessante que acontece aqui na Lagoa da Chica também, é que nos períodos de maior estiagem, a Lagoa fica seca, porque essa Lagoa não recebe água nem de nenhum rio, nem de nenhuma outra Lagoa, e também não recebe água do mar. Embora ela fique ali pertinho, ela fica num nível mais elevado que o mar, ela não recebe nenhuma água de lá. Então, a água que abastece essa Lagoa é basicamente a água da chuva e a água do lençol freático. O mesmo lençol freático que cria e que abastece a Lagoa Pequena, que vocês já viram aqui num outro vídeo do canal JG Voando com Drone. Então, em momentos de estiagem, a Lagoa praticamente seca. Vou colocar aqui uma fotinho na tela de um período no ano passado, no ano de 2021, aliás, do ano de 2020, no qual a Lagoa ficou praticamente seca, sobrou só um fio d'água lá no meio do caminho e toda a vegetação e toda a fauna aqui da Lagoa sofre com isso, porque os animais que estão ali, eles precisam de água. O jacaré precisa de água, os patinhos também, os demais bichos que tem aqui. Então, nesses momentos de estiagem, a Lagoa fica, às vezes, numa situação preocupante. Eu já vi uma foto no próprio Google Maps, quando eu comecei a pesquisar, no qual eu não achei a Lagoa, não achava de nenhum jeito. Por que eu não achava? Porque não tinha Lagoa naquele momento. Aquela foto de satélite não mostrava nada de água, mostrava apenas uma pequena planície ressecada. Mas, para minha surpresa, no dia que eu fui fazer as imagens com o drone DJI Mavic Air 2, a Lagoa estava exuberante. Tinha bastante água, tinha os patinhos, tinha pessoas ali, crianças, brincando, tem um parquinho. A revitalização que foi feita nos anos de 2016 e 2017 tornou a Lagoa da Chica um ambiente mais humanizado. Então, como eu falei, tem esse trapiche para a contemplação da Lagoa, tem a pista de caminhada e ciclismo, tem um parquinho infantil, tem também ali uma quadra de esportes, uma quadra de vôlei. Então, a pessoa que, sobretudo as pessoas que moram ali perto, podem ter na Lagoa da Chica um lugar, um espaço de lazer. E por isso que ela é tão importante. Ali a comunidade do Campeche, ela pode, ela é dona daquele pedaço ali, ela é usuária da Lagoa da Chica e com certeza essa comunidade, ela dá o devido valor para a Lagoa, preservando, ajudando na sua preservação e ajudando também a manter a Lagoa limpa, a Lagoa bonita e a Lagoa atrativa. É realmente um ponto turístico. Vejam só, né? Aqui em Florianópolis, a gente sempre ouve falar da Lagoa da Conceição, que é o nosso patrimônio natural mais famoso. Sempre ouve falar da Lagoa do Peri. Aliás, eu ainda preciso fazer algum vídeo lá, nunca fui filmar na Lagoa do Peri. E também ouvimos falar da Lagoa Pequena, mas a Lagoa da Chica de todas elas é certamente a menos conhecida. Espero que esse vídeo aqui ajude a difundir a própria existência da Lagoa da Chica e ajude também a mostrar para as pessoas que vão assistir esse vídeo um pouco mais desse patrimônio natural, desse lugar tão belo, desse lugar tão bacana que fica aqui no sul-leste da ilha de Santa Catarina, a Lagoa da Chica. Meus amigos, foi um prazer mostrar esse lugar tão bacana para vocês. Convido todos para se inscreverem no canal, para assistirem aos demais vídeos, para me darem sugestões, me darem os seus comentários, as suas sugestões, enfim, e também para que você se inscreva no canal, reitero o convite e assista aos demais vídeos e me siga lá nas redes sociais. Olhem só, meus amigos, Ilha do Campeche, Praia do Campeche e Lagoa da Chica, tudo na mesma imagem. É muita coisa bonita. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.